Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que esteja tudo em ordem. Está falando aqui o Bruno. Hoje eu vou colocar aqui para vocês o prestamento de contas da semana. Acabei não colocando ontem. Eu que tive dois movimentos muito ruins durante a semana, que prejudicaram o meu financeiro com certeza. Vocês podem ver aqui, deixa eu só ligar meu point of fix. Então eu tive dois movimentos que assim como o meu setup foram simétricos. Então nós tivemos um declínio, outro declínio igual. Mas a partir do momento que você tem um lucro maior, acaba aqui vencendo. Então este daqui é o meu gerenciamento de risco, esse aqui é o meu gerenciamento de risco, esse é o meu gerenciamento de risco. Esses caras representam aonde eu preciso melhorar. São os dias que eu estou contrário do mercado. Não sei se vocês têm esse problema, mas eu como trader tem dia que eu estou achando que o negócio vai para cima, o negócio vai para baixo, está achando que o negócio vai para baixo, o negócio vai para cima. Então eu acabo tendo esses drawdowns fortes, fortes. Porque meu setup é um só. Então acaba que me limitando de certa maneira, mas a experiência diz, e esse gráfico é de uma semana, mas pode colocar aí dois anos, é que eu voltei a operar recentemente, então não vale a pena colocar, não vai ter dado. Mas eu já tenho confiança no meu operacional, que chega uma hora ele estabiliza. E a partir do momento que ele estabiliza, eu sei que a probabilidade de ganho em relação à perda é maior. Não em porcentagem vencedora. Vocês estão vendo que 47% eu tive essa semana. Certo? Porém, porém, eu tenho confiança suficiente para saber que o meu controle de risco sadio, no longo prazo, ele vai me dar um spike para cima, mais hora, menos hora. Então eu saí de um drawdown de R$450 para um lucro de R$550. Então eu fecho a semana com um lucro de R$550. Não é assim uma semana de alta performance, é uma semana de volta. Continuo voltando, operei pequeno. As duas vezes que eu operei grande eu errei. Por isso que eu falei que essa semana eu tive dois dias ruins, dia 28 e o dia 29. Lembrando que o dia 29 foi o mais complicado. Eu postei um vídeo disso para vocês, falando que puta, eu estopei várias vezes para depois o mercado me dar esse trade, que me fez fechar o dia com R$150, R$250, R$200 e tantos na boleta, mas aí tira os custos R$150. Então, como já está os custos aqui e tudo mais, eu tenho que trabalhar nesses dois caras aqui, porque nesse cara aqui, principalmente o primeiro, vamos focar no primeiro simplesmente pelo horário. Então vejam aqui, o meu maior drawdown foi no pior horário para operar. Então, isso está errado. Operar às 12h58, como está aqui, não é engraçado nem a meio-dia, nem a meio-dia e meia. Então, eu perdi dinheiro num momento mais propício para se perder dinheiro no mercado. Estava empatado no dia, 0x0, e aí aqui acabei perdendo. Então, esse é o meu maior objetivo, não operar no horário ruim do dia. E depois os ganhos é manter. Manter esses ganhos que é só questão de aumento de mão daí. Se eu tiver essa simetria aqui. Beleza? Fecha a semana então para vocês aqui. Vou postar um vídeo amanhã, hoje não. Mas amanhã eu posto um vídeo falando sobre o que eu acho que é para semana que vem e também sobre algum outro conteúdo que eu acho interessante. Sempre está agregando durante o final de semana que eu tenho um pouco mais de tempo. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.